Quero fazer com que repares em mim Mas não consigo nem de ti me aproximar Passo as horas junto da minha janela Para na rua te poder ver a passar E quando passas teu perfume me embriaga Meu coração bate logo de paixão Sonho acordado em como seria bom Ir ao teu lado e pegar na tua mão Tímido, eu sou tão tímido mas um dia Há de chegar em que terei coragem para te falar E então quem sabe tu irás gostar de mim Tímido quando souberes que te amo desta maneira E que eu te quero para a minha vida inteira Tenho a certeza que irei ter o teu fim Os dias passam e com eles vai crescendo Coloco o amor que eu sinto no meu peito Nas noites frias e longas do meu viver Já nem consigo meu amor dormir direito Fico a pensar no dia que vai nascer E da janela de novo te ver passar E a prometer a mim mesmo que vai ser Aquele dia em que te irei falar Tímido, eu sou tão tímido mas um dia há de chegar Em que terei coragem para te falar E então quem sabe tu irás gostar de mim Tímido quando souberes que te amo desta maneira E que te quero para a minha vida inteira Tenho a certeza que irei ter o teu fim Tímido, eu sou tão tímido mas um dia há de chegar Em que terei coragem para te falar E então quem sabe tu irás gostar de mim Tímido quando souberes que te amo desta maneira E que eu te quero para a minha vida inteira Tenho a certeza que irei ter o teu fim